Não é o máximo? Você não imagina o quanto eu adoro a noite. Em que outro momento a gente pode ter uma visão como essa? Polícia Ambiental é 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente vê coisas lindas como essa, enquanto protege os recursos naturais. Eu não podia querer um trabalho melhor. Oi gente, Polícia Ambiental, tudo bem? Bem, e você? Estão chegando ou saindo? Ah, saindo. Indo embora? Bom. Tá, eu vou fazer uma verificação de segurança. Quantas pessoas tem? São duas aqui e acho que mais três ali. Tem colete salva-vidas pra todos? O colete. Colete. O colete salva-vidas. Ah, aqui. Ah, olha aqui. Sim. São quatro. Já deu. Cinco. É. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Só tem vocês? É. Tá bom. Tem alguma coisa que faz barulho? Tipo uma buzina? Buzina? Buzina. Esse barco é do pai do nosso amigo, por isso a gente tá tendo que procurar as coisas. Tem que pelo menos conseguir fazer algum barulho, tipo se tiver um barco vindo na sua direção. Tá. Apito. Um apito seria uma boa. O barco não é seu. O barco não é seu. Tudo bem. Não. Não. Tudo bem. Não é seu. Ah, seus amigos. É, todo mundo junto. Tá acordado? Quê? É, tem buzina. Tem buzina o apito no barco? Eu sou muito lenta. Ele acha que tem um apito com as chaves reserva. Tudo bem. Não. Ótimo. Tchau, pessoal. Eu sei um pouco porque a Secretaria de Parques e Animais Silvestres do Texas deu um curso de dois dias de linguagem dos sinais para policiais. Eu tô na barragem de Texas City, um dos lugares onde teve problemas nos últimos fins de semana, com pessoas pescando peixes abaixo do tamanho. Sempre tem um pessoal que vem à noite pra fazer coisa errada, porque acha que nós não vamos aparecer. Bom, nessa noite eles vão se dar mal. Tá. Vou ficar um tempo com as luzes apagadas pra ver o que rola. Tô vendo umas luzes. Pode ser o que a gente tá procurando hoje. Vamos ver. Tá tão quieto hoje. Polícia ambiental, como vai? Pescaram algum? Não? O que é isso aqui? Isso é isca. Não, não é isca. Sabe o que é? É um rojo, a corveira vermelha. Tem que ter 50 centímetros. Tá com seus documentos? Tô, quer dizer, tá no carro. Tá. Posso dar uma olhadinha na sacola? Fica à vontade. Sabe o que é isso? Não. É um linguado. Ah. Tem que ter 35 centímetros. Aqui tem um... É, tem que ter 35. Tá. Tá com a licença pra pescar? Hã? Licença. Ah, não. Eu não tô pescando. Meu amigo tá pescando ali. Mas você tem uma sacola cheia de peixe? Não. Mas tá pescando. Não. Você que pescou, não foi você que pescou? Hã? Pescou esse peixe? Eu peguei ali. É, então. Pegar é pescar, tá? Tá bom. Então você não tem licença pra pescar. Eu não tô pescando. Eu tô vendo. Você tá com uma vara na mão. Ótimo. Tudo bem. Traz esses pra viatura, tá bom? Tá bom. Você distribuiu tudo isso? Você deu tudo? Não. Não. Não? Eu tô indo pro carro. O que você quer fazer no carro? Ir pra casa. Boa resposta. Não volta sem a licença pra pescar. Tá bom. 35 dólares. Vai economizar 375. Aqui. Tem licença pra pescar? Conhece os manuais? Não. Não? Não. Se puder vir aqui, são só sete peixes. Sete peixes? Não precisa conhecer mais. É bem fácil lembrar só desses sete. Esse aqui tem que ter 50. Ah, ok. É uma corvina vermelha. Certo. Tá. Foi só uma multa simples pela corvina vermelha abaixo do tamanho. Tá bom. Assina aqui. Não é nota de culpa. Só diz que você vai entrar em contato com o juiz. Na próxima eu vou tomar cuidado. É. E eu vou te dar o manualzinho. Toma. Ah, legal. Que ótimo. É. É o último, certo? Página 41. Tá. E não precisa saber mais. Os sete tem tamanho. Ok? Muito obrigado. Cuidado no caminho de casa. Pescador gosta de falar. Por isso eu tô torcendo pra que eles espalhem. Olha, o peixe não pode ser pequeno. A polícia ambiental tá por aí fazendo o trabalho dela. Gente, a maré tá bem alta. Como vai? Tudo bem. Polícia ambiental. Só pescou esse hoje? Foi. Quanto ele mede? Deixa eu ver. Muito pequeno. Você que pescou? Foi sim. É? Sabe o tamanho mínimo? 35 centímetros. 35 centímetros? Me faz um favor. Vai até a minha caminhonete. Que eu vou lá medir o peixe daqui a um minuto. Tá bom. Como é que tá por aí, pessoal? Oi. Pegaram peixe bom? É. É? Tá tudo aqui? Não tem nada aqui? Cadê os peixes? Monte de nada, hein? É. Não pescaram? Isso. Deixa eu olhar aqui. Boa sorte. Vocês têm licença pra pescar? Tem licença? Não. Não? Então não pesca, tá? Pega as coisas. Vai comprar licença. Já entendemos. Colher grande? De quem é isso aqui? É seu? É. Você sabe que tem peixe aí? É miraguaia. É. Sabe o que é? Não? É miraguaia. Tem que ter 35 centímetros. Tô achando pequeno, hein? Leva pra caminhonete. A gente conversa em um minuto. Tá bom. Beleza. A miraguaia é sua, né? Tem que ter 35 centímetros. Essa tem 33. Dois centímetros a menos. Essa tem uns 4 centímetros a menos. Muito pequeno, não pode. Tá? Tá. Estão com os documentos? Sim, eu tô. Tem um, dois, tudo bem. Eu vou checar. E vocês têm licença pra pescar? Não, eu não tenho. Não tem licença? Gente, pra todos aqui. Vão receber uma multa por não ter licença pra pescar, tá bom? E uma advertência por causa dos peixes. Tem que comprar a licença. Poxa, a multa é pesada. Por isso, providenciem a licença pra pescar. Tudo bem? Só me deem uns minutos. Ok, 2415. Prossiga. Homem, pele clara, cabelo castanho, passazena Texas, possui licença pra pescar válida. Além disso, a ficha tem em Itália. Obrigado. PSL. Eu achei que iria simplificar multando todos por não terem licença, mas como ele tem, vai ser multado pela Miraguaia. Todo mundo vai receber. E é assim, todo fim de semana. E isso é todo dia. Muito bem. Muitas coisas pra perguntar. Droga. Sou eu. Você tem licença pra pescar, sabia? Eu tinha ano passado e não sei se ainda... Continua válida. Por isso, você vai receber uma multa pela Miraguaia abaixo do tamanho, tá? Tá bom. Tá, rapidinho. Você foi citado pela Miraguaia. Assina aqui. Não é nota de culpa. Só diz que vai contactar o juiz até o quinto dia. Você vem sempre pescar aqui? Não venho. Não? Eu compro peixe. Primeira vez que eu venho depois de, sei lá... Uma eternidade? Sim. Tá. Não tem licença pra pescar? Não. Multa, tá? E advertência sobre a Miraguaia. Assina aqui. Não é nota de culpa. Só diz que vai contactar o juiz. E com isso, eu deixo vocês terminarem de pescar até o fim dessa noite. Mas todos têm que ter licença pra pescar. Se cuidem. Não? Tá tranquilo. Tudo bem. Tchau. Tchau.